Certeza que alguma vez pensou em ter um ginásio em casa? Mas quem dispõe de espaço? E quanto gostaria? Apresentamos-lhe a Multistação Marcia Eclipse HG3000, um ginásio compacto em sua casa. Robusta e com altas prestações, esta máquina permite realizar mais de 30 exercícios para treinar cada músculo, ajudar-lhe a queimar mais calorias e desenvolver a sua massa muscular. Começamos por um dos aspectos principais para ver a sua qualidade. A sua estrutura de aço reforçado de calibre 14, conta com um chassi à prova de exercícios mais potentes para que possa trabalhar os seus músculos de forma segura e saber que a sua máquina conseguirá aguentar. Esta resistência e durabilidade são o selo da marca Marcia. Sigamos com as suas prestações. O press tem função dual, que permite passar de realizar press de peito ao exercício de Butterfly facilmente. Resulta muito importante para trabalhar a sua musculatura peitoral completamente. As polias alta e baixa são compatíveis com muitos acessórios, dos quais estão incluídos a barra dorsal, a tornozeleira com velcro e uma correia de ajuste. Graças a eles, poderá realizar exercícios de tração lateral, extensão de tríceps e crânge abdominal com a polia alta. Pelo contrário, a baixa é ideal para exercícios de remo sentado e flexões de bíceps. Além disso, permite treinar, junto à extensão de pernas, a parte inferior do corpo de forma eficaz. Comentemos agora sobre outro elemento importante, os pesos. Com esta multistação, encontrará um set de 15 pesos, com o total de 68 kg, que podem gerar até 90 kg de resistência. Com estes pesos, a Marcia Eclipse HG3000 qualifica-se como uma multistação para utilizadores principiantes e também para os mais experientes. Mas se lhe parece pouco, saiba que existem modelos superiores com mais pesos de prestações semelhantes e tão robustos e duradouros como esta. Como pode ver, esta multistação tem tudo o que necessita para trabalhar todos os músculos do seu corpo. Com a guia de exercícios, será simples criar as suas próprias rotinas personalizadas. Por algo, é um dos produtos mais vendidos da Fitness Digital. Se tiver alguma dúvida, não hesitem em deixar-nos um comentário ou contactar connosco. Os nossos especialistas estarão encantados de ajudar.